Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Estou mais uma vez aqui Mexendo na máquina da minha sogra Ela fica foda com isso Então vamos lá De vida muito despedida Vocês sempre estão pedindo Estão mostrando Por que a máquina não joga água fora Então eu desmontei A máquina dela aqui, ela está brava Já manda o dedo nesse like aí Vocês tem noção que você aguenta Sua sogra brava com você por causa da máquina Então por favor, vamos lá então Vou virar a câmera aqui Essa aqui é a ameixinha, minha sogra Que eu extrago tudo a máquina dela E ela fica muito feliz com isso Quando eu desmonto Na cabeça dela eu extrago, mas na verdade eu estou arrumando Então vamos lá Quando a máquina não quer encher Eu vou dar algumas dicas Para facilitar a vida de vocês Presta atenção Este fio marrom aqui Ele é comum Pode ver que ele vai estar ligado Nesta linha E nesta outra aqui Nesta bomba Como que eu identifico qual que é qual Um desse daqui é amaciante E o outro é o que enche Normalmente o que vocês reclamam aí É porque a máquina não está enchendo Quando ela não está enchendo Na maioria das vezes É esse carinha aqui Porque isso aqui funciona como o que Isso aqui na verdade ele é um Isso aqui é uma válvula solenoide Eu identifico ela Eu faço da seguinte maneira Eu venho aqui na placa Então eu olho os prefixos aqui Eu sei que Na parte da placa aqui Está escrito assim Aqui Está escrito assim Code Code é o que alimenta para encher a água Então o code Eu sei que é esse fio branco Esse fio branco aqui representa o code Que é o que alimenta o pulso Que vai gerar para acionar a parte magnética dela Para liberar a válvula Tá Aí tem esse outro aqui Que é o laranjado Que é o que está aqui do lado aqui Que ele é representado por SFT Tá Que é um amaciante Aí ele libera desse lado aqui Então Quando vocês É Perceberem que a água não está caindo Primeira coisa de tudo Primeira Primeira Eu já comentei isso em outros vídeos Tá galera Essa máquina aqui é uma É uma eletrolux Tá Turbo econômica Ela é de Nove Nove quilos Tá A primeira coisa que vocês tem que estar vendo É aqui nessa peneira aqui Dá uma olhada Se não tem nada Interrompendo aqui nessa peneira Se tiver sujeira aqui Interrompendo É óbvio que Ele vai ficar se matando lá E não vai tacar água para dentro Tá Então Isso é um dos sintomas E o outro pode ser Que isso daqui pode estar queimado Ou Empenrado E eu já mostrei em alguns outros vídeos Existe um método fácil De se estar se resolvendo isso Como tipo Umas batidinhas Tá Vocês podem tipo Liga na tomada Né Assona para começar A encher Aí vocês veem E vai dando Um pancadinho Assim Que normalmente A A válvula Ela solta Por quê? Tem muita oxidação Esse tipo de coisa Então você dá uma Uma tremidinha nela ali Assim ó Vai batendo E ela como Ela está tentando O campo magnético Ele está forçando Para soltar Ela acaba liberando Então Dá certo também Tá Esse daqui É os métodos mais simples De se resolver Então é isso aí galera Quando você tiver Problema de enchimento Normalmente Nesse modelo de máquina Electrolux Tá 9kg Como essa Como a 12kg Também Serve para outros tipos De máquina Também Procura sempre Estar vendo isso daí Beleza galera Espero que tenham gostado Do vídeo Tá É mais uma dica Do canal Se inscreva aí No canal Acione o sininho Senão você não recebe Os próximos vídeos Aí tá Eu estou sempre postando Aqui no canal Vídeos sobre máquina Sobre videogame Sobre tudo que estiver Quebrando aqui dentro de casa Então Aqui é variável Entendeu É um canal variável Então Se vocês que gostam De estar resolvendo As coisas dentro de casa Esse aqui é o canal Para vocês Beleza Valeu galera Até mais Tchau tchau